O primeiro-ministro e chefe do governo partiu esta sexta-feira, 19 de julho, para o exterior em uma missão oficial de trabalho. A atriz trovoada estará em Portugal e depois França, onde participará na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Acompanhando a delegação santimense que competirá nestes Jogos. Depois de Paris, o chefe do governo deslocará aos Estados Unidos de América, onde terá encontros de trabalho com as autoridades norte-americanas. Legenda Adriana Zanotto